Olá, bem-vindo ao curso de introdução ao geoprocessamento com TerraView OQGIS. Eu sou Imar Lopes, instrutor desse curso na modalidade online. Parte 4, aula 5. Bom, após ter visto aí alguns conceitos iniciais de sensoriamento remoto e também de alguns satélites, nós vamos iniciar aqui algumas técnicas de processamento digital de imagem. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o realce de contraste, basicamente manipulação de histograma, fatiamento e filtragem. Bom, realce de contraste. A finalidade é melhorar a qualidade visual da imagem. Isso porque vocês viram aí algumas imagens, as bandas originais de alguns satélites, você abre ela pela primeira vez e observa que a qualidade dela é muito ruim. Ou ela vem muito escura ou muito clara, isso é, com baixo contraste entre os alvos de uma determinada cena. E o contraste da imagem, a gente vai ver que ele é definido exatamente pelo intervalo de níveis de cinza assumido pelos pontos da imagem. Então, essa avaliação do contraste, a gente faz ela através de uma ferramenta, de uma gráfica, que é conhecida como histograma. Então, no eixo X, sempre você vai ter aqui os níveis de cinza, que depende, então, do nível de quantização da tua imagem. Por exemplo, a imagem lá de 8 bits, ela é quantificada em 256 valores possíveis, que vai do 0 ao 255. Então, normalmente o 0 fica no preto, o 255 no branco. A não ser que a imagem tenha definido lá qual é o valor dummy ou o valor nulo, e normalmente a gente acaba deixando o valor 0 reservado lá para o valor nulo da imagem. Ok? E aí os valores válidos seriam de 1 a 255 para imagens de 8 bits. Ok? Se for 10 bits, o intervalo é outro, 11 bits, e assim por diante. Ok? Bom, uma imagem, a gente diz que ela tem baixo contraste, quando você recebe uma banda 3, por exemplo, como essa daqui, você observa que os níveis de cinza estão muito escuros. E a gente sabe que dá para melhorar a qualidade disso, dá para ficar mais claro. Então, a gente diz que essa imagem ocupa um pequeno intervalo entre os valores possíveis, que vai de 0 a 255. Ah, eu esqueci de dizer que no eixo Y aqui, a gente define a frequência com que aparece cada valor dentro da cena. ou se você estiver fazendo o histograma também, é possível você definir um histograma para determinadas porções da imagem. Mas nesse caso aqui não. Eu estou vendo aqui o histograma de toda essa cena que está aqui. E dizemos que a imagem tem um alto contraste quando essa distribuição agora passa a ocupar um intervalo maior de níveis de cinza, ocupando aqui desde o 0 ao 255. Então, você vê que o valor médio estava aqui, desculpa, estava aqui em um ponto mais escuro, próximo ao 0. Agora, ele ficou um pouco maior aqui e também aumentou para os lados ali. Então, essa é uma imagem que a gente costuma dizer que tem um alto contraste. Ela ocupa praticamente ali todo o intervalo de valores possíveis. Bom, mas como é que funciona? Como que é essa operação de contraste? A gente viu que a imagem digital, ela é constituída de números digitais inteiros e no caso de uma imagem quantificada em 8 bits, ele varia nesse intervalo. Então, vamos imaginar aqui do 0 ao 255. E aí, a gente olha o histograma da imagem, ela está nessa forma. Então, se é uma matriz de números e é uma operação pixel a pixel, o contraste, eu posso pegar cada pixel da minha imagem e executar, por exemplo, uma análise desses pixels. Então, se eu olho aqui, dou um zoom nessa porção da imagem, eu vejo que eu tenho ali um valor 5, um valor 7. A diferença entre os dois é de duas unidades de níveis de cinza. Vocês acham que o olho humano é sensível a essa variação tão pequena? Lembrando que o olho humano, entre o preto e o branco, normalmente o olho humano consegue diferenciar em torno de 30 intervalos de níveis de cinza. E a gente tem aqui 256. O computador está guardando muito mais informação do que a gente consegue ver em intervalos de níveis de cinza. Muito bem. Então, essas duas unidades, entre 5 e 7, o teu olho não está percebendo. Mas essa pequena diferença pode estar representando realmente diferentes alvos dentro daquela área de resolução da tua imagem. Ok? Bom, e se agora a gente pegar e adicionarmos uma constante a cada valor da sua imagem de entrada? Então, o valor 5 lá, se eu somar 50, vou ter 55, 7 mais 50, 57. O que aconteceu com a minha imagem? Você perceba que ela estava muito escura, ela ficou mais clara, mas o contraste entre os alvos ali dentro permaneceu o mesmo. Você vê que a forma do histograma continua a mesma. O que aconteceu é que ele ficou mais claro. A tua imagem ficou mais clara. E aquele objeto lá, que tinha a diferença de duas unidades, continua de duas unidades. Então, um fator de soma na tua imagem, você aumenta o brilho. Você não aumenta o contraste. Bom, e se agora a gente usar um fator de multiplicação para cada pixel? Então, vamos pegar o 5. Vou multiplicar por 3, eu vou ter 15. 7 por 3, eu vou ter 21. Perceba que agora a diferença de 15 para 21 é de 6 unidades. E a minha imagem ficou mais clara. E o histograma da minha imagem, além do valor médio de ser deslocado até um pouco mais aqui para frente, você vê que ele ficou mais amplo aqui, essa forma aqui do histograma. Ele fez realmente o stretch, como se eu tivesse puxado daqui para trás e daqui para frente e ampliasse essa curva. Então, perceba que um fator de multiplicação é interessante nesse sentido, porque você está aumentando realmente o contraste. Ele aumentou o brilho e também o contraste. Aqui no fator de soma, você mexeu só no brilho. Muito bem, se você tem um fator de soma, um fator de multiplicação, eu poderia combinar, o que a gente chama, na verdade, o fator de multiplicação, a gente chama de ganho. E o de soma a gente chama de offset. Então, a gente poderia combinar esse ganho e offset numa equação linear, do tipo ax mais b, a equação de uma reta. Então, é por isso que a gente vai ver que a transformação linear, isso é uma reta, entre os valores mínimos e máximos que eu estou aplicando aqui do ponto inicial e final dessa reta, causam exatamente esse aumento de contraste. E é esse tipo de manipulação que normalmente a gente faz nos sistemas de geoprocessamento. Então, aqui, numa interface como essa daqui, do TerraView, ele consegue até mostrar aqui no eixo X, os dois gráficos, o gráfico de entrada, que está aqui em azul, e em vermelho, o histograma de saída. E no eixo Y, a frequência dos pixels para essas duas imagens aqui, a imagem de entrada e a imagem de saída. Isso após uma modificação, eu aplicando aqui um valor mínimo e um máximo para a equação da reta, eu aumento aqui a inclinação dessa reta, ele aumenta o contraste. Então, essa afirmação que eu acabei de fazer, que aumentando a inclinação da reta, aumenta o contraste, a gente vai ver exatamente agora. Então, a transformação linear, isso é, aplicando uma reta sobre os valores de níveis de cinza, usando aqui um fator de ganho e um de offset, mexendo exatamente aqui no valor mínimo e máximo dos valores de níveis de cinza, causa um aumento de contraste. E eu estou dizendo aqui, afirmando que quanto maior essa inclinação, então perceba que a reta, originalmente, ela estava aqui inclinada, em preto, nessa posição, que estava no zero e no 255, eu mudei agora a inclinação, passei aqui para um outro valor, um pouquinho maior do que zero, e aqui menor do que 255. Então, ele inclinou essa reta. E o meu contraste agora está aqui. Então, essa afirmação, a gente consegue ver dessa maneira. Vamos imaginar aqui, que no eixo X, eu tenho os níveis de cinza, e no eixo Y, em vez de colocar a frequência, eu coloquei o histograma de saída, eu rebati ele aqui para o lado de fora. E aqui, o de entrada também, eu rebati aqui para baixo. Então, se eu tiver uma inclinação com 45 graus, iniciando no zero, o que vai acontecer? Ele vai terminar lá no 255, e o que vai acontecer? Se eu pegar cada frequência dessa, e jogar aqui na reta, e rebater no eixo Y, eu vou ter a mesma frequência no mesmo valor. A outra frequência, mesma coisa. A outra, a outra. Então, para todas as frequências de níveis de cinza, eu fizer esse remapeamento aqui para o eixo Y, você perceba que ele vai ter exatamente a mesma quantidade de pixels em cada valor, e o espaçamento entre eles também é o mesmo. Em outras palavras, você não tem modificação nenhuma no contraste da tua imagem. Nem para mais, nem para menos. Então, minha imagem continua do mesmo jeito. Ok? Bom, e se eu fizer agora uma inclinação menor do que 45 graus? Então, observe o que vai acontecer. Aquela frequência ali, ela vai ser jogada agora para um valor menor na minha imagem de saída, a outra também, desculpa, para um valor menor. A frequência é a mesma, que vai mudar o espaçamento ali entre eles. Então, eu faço isso para cada uma dessas frequências e observa que agora diminuiu o espaçamento entre eles aqui. O que vai acontecer com a sua imagem? Ela vai ficar mais escura. Então, eu estou fazendo uma coisa inversa do que eu quero. Eu estou diminuindo o contraste nessa imagem toda. Então, a gente vai ver que no futuro você vai poder aplicar até diferentes inclinações de uma reta aqui para determinados intervalos de níveis de cinza. Às vezes, interessa para uma porção da minha imagem, para, quando eu falo porção, para um determinado intervalo de níveis de cinza, talvez interesse diminuir o contraste. E num outro intervalo, eu aumentar esse contraste. Aqui o outro exemplo, aumentando a inclinação da reta maior do que 45 graus. Maior do que 45 graus, o que vai acontecer? Essas frequências aqui, agora, serão remapeadas para valores maiores e com espaçamento maior entre eles. E isso, então, causa o nosso aumento de contraste. Certo? Então, via de regra, maior a inclinação da reta, maior o contraste. Menor a inclinação da reta, menor o contraste. Bom, e nós temos uma outra cuidado que temos que ter aí ao manipular o contraste, é em causar o que nós chamamos de overflow. Eu posso aqui aumentar a inclinação da reta, mas o valor mínimo aqui, eu vou colocar ele maior do que zero. Vou colocar nessa posição aqui. Então, o que eu estou fazendo nesse momento aqui? Eu tenho essa frequência, essa, essa, essa. Ele vai pegar cada uma delas. Colocar aqui, essa segunda aqui, essa terceira aqui, a quarta aqui na frente. Rebatendo aqui no zero. Então, todas as populações de pixels que têm valores diferentes do zero até esse valor aqui, serão remapeados para o valor zero. Então, você satura, você achata o histograma naquela, naquele intervalo e joga tudo para preto. Então, tudo que é menor que determinado valor vai ficar todo preto, vai ficar tudo escuro. Então, aqui você vê que nesse contraste aqui, muita coisa que está escura na minha imagem, ela ficou mais escura. E, desse ponto para frente, eu aumentei, coloquei maior do que 45. Então, os intervalos aqui de níveis de cinza de saída ficaram mais espaçados. Então, as regiões desse valor para frente tiveram um aumento de contraste. Então, é possível e você tem que estar controlando exatamente esse valor mínimo e máximo que você vai pôr tanto aqui no início da reta como no final para poder não causar um overflow. Às vezes, é interessante. Você sabe que dali para trás o alvo que você pretende realçar está com valores acima daquele valor, então, dali para trás você já pode pegar e jogar tudo para preto e ter um intervalo maior para poder usar para os intervalos que realmente te interessam. Ok? Muito bem. Nós temos outras transformações que, em vez de usar uma reta, eu posso usar uma equação de uma raiz quadrada. Então, perceba que uma curva como essa daqui, ele começa com uma alta inclinação e vai diminuindo. Então, ele tende a realçar áreas mais escuras da imagem, porque na parte inicial aqui são as regiões mais escuras. E conforme vai clareando a minha imagem, a inclinação da reta vai diminuindo. Certo? Então, causa um efeito desse tipo aqui. Outro exemplo, é a do quadrado. O quadrado é o inverso, ele começa com uma baixa inclinação e vai aumentando. Ele tende a realçar regiões claras da minha imagem. A inclinação da curva aumenta com os valores mais escuros. Desculpa, a inclinação da curva aumenta com os valores mais escuros para os mais claros. Então, está aqui o efeito. logaritmo. O logaritmo é semelhante a da raiz quadrada, só que agora ele tende mais aqui a horizontal. Também tende a realçar regiões mais escuras da nossa imagem. E aí você ainda pode definir o valor mínimo e o máximo para colocar essa curva logaritma. Negativo. O que o negativo faz? O linear negativo é o menos AX mais B. Praticamente, você inverte o teu histograma, como se colocasse um espelho aqui no meio e rebatesse tudo para o outro lado. Então, o que é preto vira branco, o que é branco vira preto e você tem um efeito desse tipo. A equalização do histograma. Você tem aqui uma tendência em achatar o pico aqui e colocar uma distribuição igual para todo mundo. Essa é uma operação praticamente automática. Você não interfere no histograma porque ele tende a fazer isso aqui de forma automática para você. Bom, e causa um efeito de uma distribuição bem interessante dos níveis de cinza. E aí, se você aplicar isso numa banda, noutra banda e depois numa terceira banda, você pode juntar isso aí numa composição colorida e com certeza lá você vai ter uma imagem com um espectro de cores bem atraente. Pode não ser objetivo, mas gera um espectro de cores bem interessante quando você faz isso em três bandas e aplica sobre o R, o G e o B no teu monitor. Já que eu falei em RGB, é exatamente isso. Nosso computador trabalha com o que a gente chama de princípio aditivo de cores usando a luz azul, verde, azul, verde e vermelho. E aí, da combinação delas, você tem o magento, o amarelo, o cian e a intensidade igual das três, você tem o monocromático até o máximo que dá o branco. Então, intensidades iguais variando ali para azul, verde e vermelho, você vai estar mexendo exatamente com o eixo acromático ou monocromático ali do teu computador. E lembrando que nós temos o sistema subtrativo que muitas vezes não é utilizado por exemplo para dispositivos como uma impressora. Você já deve ter comprado cartuchos para a sua impressora e você vê que vem lá um cartucho amarelo, um cian e um magento. Então, a impressora trabalha diferente do monitor, do teu computador, criando todo o espectro de cores também. E aqui, se você jogar a intensidade máxima do azul, do amarelo e do magenta, você tem o preto da interseção dos três. Isso pode ser também representado pelo que a gente chama de cubo de cores. Então, como eu disse, se eu colocar intensidades iguais do azul, do verde e vermelho, eu estou andando no eixo, nessa diagonal interna desse cubo e aí você tem exatamente os níveis de cinza. E aí, qualquer intensidade diferente entre o azul, verde e vermelho, você tem um ponto, na verdade, interno a esse cubo aqui, que seria todo o nosso espectro de cores. E na prática, então, o que você faz? Você manipula individualmente o histograma de uma banda, de outra banda, da outra. Aqui eu fiz, por exemplo, a manipulação da banda 3, da banda 4 e da banda 5 do satélite Landsat, usando aqui o tematic paper do Landsat. E aí eu coloquei no azul, verde e vermelho. Lá na primeira aula eu falei que a banda 4 do Landsat é onde você tem a maior reflexão para a vegetação natural sadia. Então, observe que, inclusive, a vegetação aqui, olha, essa mata ciliar ficou em vermelho. Essa área de eucalipto aqui também ficou em vermelho. Justamente por causa disso. A banda 4 foi colocada no filtro vermelho. Se caso eu tivesse colocado a banda 4 no verde, você veria a vegetação em verde. Então, isso que é o legal do processamento de imagens. Você pode brincar com as composições aqui na ordem que você quiser. trabalhando as três cores primárias do teu monitor, que é o azul, verde e vermelho. Na prática, nós temos essa manipulação de contraste ou de histograma. No TerraView, você tem em dois locais disponíveis. No explorador de estilo, que nessa janela aqui você mexe no histograma, você pode até mexer no tipo de transformação, você escolhe a banda, se é para aplicar para toda a cena ou só para uma área que está visível na tela. Você pode mexer no mínimo e o máximo aqui do teu histograma, mas você não salva isso daqui como um novo arquivo. Você não materializa isso daí num novo arquivo TIFF. Essa informação fica salva só no âmbito do teu projeto. Já se você usar no menu contraste, você manipula também o histograma, você tem outras propriedades aqui, você pode até definir regiões específicas, que é o tal do ROI aqui, e você mexe também no mínimo e no máximo, você tem mais opções aqui no tipo, mas você tem a saída aqui com a possibilidade de realmente você criar um novo arquivo TIFF no teu computador. No caso do QGIS, a estilização de camadas matriciais, você escolhe aqui se é uma banda ou se é uma composição de bandas, e aí você mexe aqui somente em algumas propriedades trabalhando o mínimo e o máximo, ou no caso do histograma você pode também digitar o valor ou clicar aqui com o mouse, porém, o QGIS não tem essa ferramenta para você salvar, esse disquetezinho que aparece aqui é para você salvar em JPEG esse histograma, ele não cria aqui um novo arquivo TIFF, se você quiser fazer isso, você pode fazer através da calculadora raster, que é como a gente vai fazer no curso, ou usar algum plugin, eu cito aqui até o White Blocks Tools, que é um dos plugins que eu já utilizei aqui no QGIS, e aqui você pode exatamente pegar esse valor mínimo e máximo, colocar aqui na transformação linear, e definir o output aqui para um novo arquivo TIFF, então aqui você tem uma opção de salvar e criar um novo arquivo modificado com novos valores de níveis de cinza de saída. bom, e se não quiser fazer por interface gráfica, você pode usar a calculadora raster, e aí aquela equação linear do ax mais b que é aplicada aqui pelo histograma, você tem esse mínimo e máximo que você usou aqui para definir o corte e criar um overflow do mínimo para trás ou do máximo para frente, então aquele valor mínimo e máximo você pode aplicar exatamente sobre a equação de uma reta. Como é que a gente calcula esse parâmetro A e esse parâmetro B para um determinado valor de nível de cinza? A gente vai usar exatamente essa relação aqui, nós vamos calcular o valor A pegando o 255, lembrando que essa brincadeira aqui é para uma imagem de 8 bits, e aí eu apliquei lá um valor mínimo de 30 e o valor máximo de 62. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui 62 menos 30 dividido por 255, tenho o valor A, o valor B vai ser menos A vezes o mínimo, então eu tenho esse novo valor, jogo aqui na equação e aplico sobre a minha imagem, e aí você tem o mesmo efeito de aplicar ali pela interface gráfica, você consegue aplicar aqui usando essa relação aqui para uma imagem de 8 bits, ok? Bom, considerações a respeito do contraste, evite a saturação se você não souber o que estiver fazendo, nos extremos do histograma, né, porque aí realmente você está perdendo informações, você está colocando tudo que é menor do que o mínimo para zero ou tudo que é maior do que o máximo para 255 e aí você perde as informações nesses intervalos. O processamento com a imagem original terão resultados diferentes dos realizados com a imagem manipulada, processamentos posteriores, se eu for fazer uma filtragem, uma classificação, tenha em mente o que se você vai fazer com a imagem original ou com uma imagem que você modificou o contraste. E a dica de manter sempre os dados originais no teu computador, porque se lá na frente você quer fazer um outro processamento e você só tem a imagem que você modificou os valores pelo histograma, aí você vai ter que correr atrás da imagem original novamente. Então, se está trabalhando constantemente com um dado, mantenha sempre a imagem original no teu computador. E a gente vai ver que normalmente a gente no caso aqui do SIG dá para você mexer no histograma pelo mouse ou digitando um valor aqui. Então, exercício 4.6 vocês vão executar um contraste sobre uma banda do Landsat que foi recortada aqui para o Distrito Federal em Brasília. E composições coloridas também. Nós vamos salvar aqui uma composição colorida RGB, uma imagem de três bandas num arquivo TIFF e vamos criar também uma imagem sintética ou codificada e aí você vai ter uma única banda de saída com uma palheta de cores associadas. E aí são duas maneiras de você ter uma imagem colorida no teu computador. Uma outra técnica muito utilizada é o fatiamento de níveis de cinza e é aplicado a uma única banda monocromática em níveis de cinza criando o que a gente chama de uma pseudo cor. Isso então é feito com os intervalos de níveis de cinza fazendo de forma normal, distribuído, arco-íris, tem várias maneiras de fazer isso no teu ciclo. Se for normal, você vai dizer lá, eu quero em cinco, seis intervalos. Então ele vai pegar e dividir em intervalos iguais e aplicar na tua imagem. É que distribuído o número de pixels de cada fatia é constante. Então você o número de faixas de cada pixel é constante. quanto maior a frequência menor o intervalo. E arco-íris entre um espectro entre azul verde e vermelho ele faz toda uma gradação de cores. Então são diferentes paletas que você pode aplicar com uma imagem monocromática. Então no caso do TerraView vocês vão conhecer lá a ferramenta de editar legenda ou o fatiamento matricial. São dois locais diferentes que você tem para aplicar isso daí. E aqui você pode clicando aqui no próximo e salvar isso no teu computador criando uma imagem classificada. E o legal aqui que tem uma ferramenta que você pode até fazer um preview para ver como vai ficar a tua imagem fatiada. no caso do QGIS você pode fazer isso na estilização da camada lembrando que aqui isso daqui fica salvo no âmbito lá do teu projeto ou se você quiser usar uma ferramenta aqui de reclassificar por tabela e aí você pode definir a tabela aqui de reclassificação com os valores mínimos e máximos e o valor aqui que corresponde a um índice que será aplicado para cada cor do mapa de saída ou da desculpa da imagem de saída. Exercício 4.7 a gente vai ver como utilizar uma única banda para poder extrair os corpos d'água. Então você vai aplicar um fatiamento você vai ter aqui praticamente duas cores o roxo e o amarelo e aí a partir desse fatiamento a gente vai transformar o dado matricial em vetorial vamos criar os polígonos a partir da imagem e depois até calcular aqui a área e o perímetro desses lagos que foram extraídos de uma única banda pelo fatiamento de níveis de cinza. e a terceira técnica que nós vamos ver aqui é a filtragem conhecida também como uma operação de convolução como é que essa técnica trabalha em vez de ser uma operação pontual pixel a pixel igual é o contraste igual é o fatiamento aqui você para gerar um pixel de saída ele depende do valor central de uma máscara e também de uma vizinhança que você define o tamanho dessa vizinhança então é conhecida como uma operação local sobre a tua imagem então por exemplo a soma dos níveis de cinza ela é feita ela pode ser feita de forma ponderada dependendo dos pesos ou dos coeficientes que você vai colocar dentro dessa área por exemplo de 3 por 3 5 por 5 7 por 7 você que vai definir o tamanho dessa área para gerar um novo valor de saída então é como como nessa posição aqui se eu tenho uma máscara de 3 por 3 o primeiro pixel da imagem muitas vezes a gente pode desprezar esse pixel aqui na lateral e trabalhar somente aqueles que estão realmente aqui para dentro da imagem de maneira que você tenha valores para todos os pixels daquela máscara então numa máscara de 3 por 3 o que a gente às vezes faz é desprezar a última linha em volta da imagem toda e ficar só com os pixels centrais aqui certo depende do signe como foi implementado isso daí certo bom a gente tem filtros que são conhecidos como filtros passa baixa causam o que a gente chama de suavização ou smoothing da imagem né ou que causam também a redução de ruídos pode ser interessante nesse caso né e simula ele muitas vezes a resolução espacial são usados para fazer a simulização espacial de um sensor justamente porque durante o processo de aquisição da imagem né naquele pixel lá de 30 por 30 do Landsat a gente sabe que não é exatamente a área de 30 por 30 existe ali uma interferência além desses 30 por 30 então a gente pode conseguir fazer essa simulação da resolução do sensor mas isso é mais para quem está fazendo aí usando técnicas de restauração né que a gente usa esse tipo de filtro a filtragem de espaço alta é para aumentar a diferença entre os valores de níveis de cinza isso é a gente realçar bordas né aquelas transições diferentes ali na tua imagem você ampliar mais essa esse contato entre os níveis de cinza criando ali falsas linhas para melhor delinear os objetos da sua imagem os filtros passa baixa tem um efeito indesejado ali do borramento né então esse efeito ele pode ser do tipo uma média aritmética então eu pegar e multiplicar todos os pixels em volta ali por um nono eu tenho nove pixels aqui numa área de três por três eu posso dar pesos diferentes então né então eu vou ter ali uma média ponderada né ou desse tipo aqui tá e aí então perceba que os pesos de uma máscara do tipo passa baixa são tudo pesos positivos né e o interessante aqui que quando a soma dos pesos é igual a um né você não altera a média dos níveis de cinza da imagem de saída né qual o efeito aqui de uma máscara de três por três né aplicada aqui sobre a imagem perceba nitidamente o efeito de borramento pode não ser interessante né esse tipo de filtro aí se justamente você tá procurando o inverso né mas pra redução de ruído já poderia ser interessante já um filtro passa alta você vai ver que a gente os pesos agora aqui você vai trabalhar com pesos positivos e negativos ou até pesos nulos aqui né então a gente tende a realçar a diferença entre os níveis de cinza mas pode causar o efeito indesejado de ampliar ruídos né então exemplo aqui de filtros onde você vê que eu tenho um valor positivo negativos aqui em volta aqui já é um filtro isotrópico porque o peso tá distribuído igualmente em volta da área né aqui também né um filtro isotrópico com pesos negativos e positivos e aí você tem efeitos como esse o filtro de Sobel você perceba que os contatos aqui por exemplo a água e o continente foi bem realçado aqui no contorno aqui dos objetos é que aqui nessa área de Brasília você tem uma variação muito grande de objetos né então gera esse produto nosso aqui final bom tem os filtros conhecidos também como filtros direcionais aí em vez de ser uma distribuição igual ali dos pesos eu já coloco aqui por exemplo os pesos negativos todo nessa parte aqui de baixo ou aqui nessa lateral ou aqui nessa diagonal né perceba que os negativos estão nesse canto aqui ó os positivos estão do outro lado então ele tende a realçar os alvos numa determinada direção da imagem e também temos os filtros não lineares né e filtros do tipo para redução pontual ali sem alterar muita informação da imagem para suavização sem reduzir a resolução e até para extração às vezes de atributos específicos da imagem né então nós temos ali o filtro de mediana né daí dentro daquela área ele vai alinhar os valores e pegar o valor central o filtro de moda ele vai pegar o valor mais frequente dentro da área da máscara né e aí você consegue efeitos como esse você observa que nessa imagem aqui eu tinha um ruído aqui nessa linha aqui na horizontal e ao aplicar um filtro de média ele borrou toda a imagem ele minimizou o ruído mas não foi o suficiente para eliminar o ruído tá já se você usar né um filtro de mediana em vez de média ele vai eliminar praticamente o ruído todo e não vai causar esse efeito de borramento igual foi no filtro de média ok então nós temos um exercício inclusive para fazer isso essa filtragem aí no curso tá e os detecção de borda não lineares também de detecção de borda usado aí para processos de limiarização né são muito interessantes de serem aplicados aí para determinados alvos da sua imagem então nós temos os filtros aqui de Sobel que usa máscaras uma combinação de duas máscaras na verdade com direções aqui ortogonais né filtro de Sobel também duas máscaras com essa posição aqui dos pesos né e aí você tem efeitos como esse daqui né para uma cena um filtro aqui de Roberts e de Sobel né aplicado inclusive recursivamente você pode inclusive aplicar uma vez e depois pegar esse resultado aplicar de novo tá a gente pode dizer qual o número de interações você quer executar aquela filtragem bom no caso do TerraView vocês vão encontrar aqui no processamento matricial filtragem a interface com uma lista de tipos de filtro ok vai escolher qual banda ou conjunto de bandas que você quer aplicar a filtragem você tem um recurso também aqui de pré-visualização antes de aplicar para criar para não sair criando vários arquivos TIFF você pode pré-visualizar se você achou que ficou legal você já aí sim você pode dar o nome aqui e criar o arquivo de saída no caso do QGIS nativamente o QGIS não tem as técnicas de filtragem essas técnicas de filtragem estão em pacotes em complementos que já são instalados com o QGIS ou que você instala posteriormente no caso do GRESS você vai encontrar aqui no menu raster a opção de filtros e do Saga também você vai ter aqui aqui ó Simple Filter Simple Filter com formas shapes são filtros aí morfológicos então você pode estar usando os filtros aqui do Saga mas nós temos também outros complementos como o OTB o Orfeu aqui você vai encontrar as técnicas de filtragem disponível aqui de contraste e outras técnicas também de PDI nesse complemento ou temos aqui também o White Box Tools que também você vai encontrar as técnicas de filtragem aqui ó tem no menu no submenu aqui Image Processing Tools Filters tem toda essa lista de filtros aqui para ser utilizado ok? Exercício 4.8 você vai ver como usar um filtro de mediana para exatamente eliminar um efeito de ruído aqui sobre o Lago Paranoá de Brasília e depois um filtro passa alta do tipo Sobel para realçar as bordas dos alvos aqui nessa região também do Lago lá em Brasília tá bom? Exercício 4.8 então era essa a nossa videoaula inicial de processamento digital de imagem espero que tenham gostado dê um joinha e até uma próxima videoaula tchau 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 tchau